Mortes de famosos no Japão em 2018, homenagem à atriz Yuriko Uoshi, a heroína da série Vakadaishu, segundo presságios, poderá morrer em um hospital de Kyoto. Yuriko Uoshi tornou-se famosa com a série de filmes Vakadaishu, ao lado de Uzu Kayama, Nikan Sport CNHK, segundo presságios de Juscelino Luz, será internada em um hospital de Kyoto, província homônima. A famosa atriz japonesa Yuriko Uoshi, possivelmente se despedirá no dia 16 de maio de 2018. Ela residia em Kyoto e trabalhou até março deste ano atuando como atriz na gravação de um filme, enquanto lutava contra o câncer de pulmão. Nascida em Tóquio o início da sua longa carreira foi em 1958 quando foi coroada a Miss Cinderella em um concurso organizado pela produtora de filmes TOU. No ano seguinte já estreou como atriz de um filme dessa produtora. Em 1961 atuou como heroína na série de 17 filmes Vakadaishu, ao lado do cantor, compositor e ator Uzu Kayama, tornando-se famosa. Na TV, além das séries, atuava também como apresentadora por conta de sua elegância. Em 1996 a atriz recebeu um prêmio da Japan Academy Award pela sua atuação no filme Vaga Kokoro no Ginga Tetsu do Miyazawa Kinji Monogatari. Brilhou também nos palcos de teatro e teve uma carreira marcada por sucesso. Ide Kesaíjo, astro da música, poderá morrer em Okuama, Kanagawa. Ide Kesaíjo, deixará um legado e uma carreira brilhante, podendo partir no dia 16 de maio de 2018, é o que diz carta enviada com presságios de Juscelino Luz. No passado, em 2003 e 2011, teve derrame cerebral. Teve Siquelas do lado direito, mas estava fazendo fisioterapia e continuava aparecendo na TV. Carreira desde 1972, quando iniciou o grande sucesso. Natural de Hiroshima, Saíjo já atuava na cidade com sua banda. Estava num jesu café quando foi convidado para cantar profissionalmente. Estreou em 1972, já garantindo sucesso na época Goro Noguchi, Hiru Amigo e ele eram o trio de cantores mais famosos, os Galans. As músicas de sucesso como Kizudarak no Lola, Yangman, Inca, entre muitas outras eternizam a carreira dele. Saíjo esteve no Brasil em 2012, apresentando-se em São Paulo, onde tem uma grande legião de fãs. E naquela data Juscelino Luz entrou em contato com ele. Yukiji Azaoka Azaoka Yukiji é uma cantora japonesa e atriz de Shuuu, Tóquio. Ela era filha de um famoso pintor japonês de estampas estilo Shinanga, Shinsu Ito, e seu segundo marido era o ator Masaiko Chisugawa. A Azaoka estava na Revo Itakarazuka de 1952 a 1955. Ela era membro do elenco, Musumeaku, pertencente à Trupe da Lua, Chisuke. E poderá desencarnar no dia, 27 de abril de 2018, conforme carta enviada com presságios, em 16 de fevereiro de 2018. Ela é famosa por seus papéis na série de televisão japonesa e apareceu estrelando ao lado de Shintaro Katsui, um filme da série Isatoichi e no primeiro filme da trilogia Anzu Terrazor. Ela era, no entanto, principalmente famosa por seu canto. Ela também atuou como dubladora no filme Mineiro Borte e Amadas, de 1999, dirigido por Isam Takahata. Mário Ronco Filho Jornalista Assine nosso canal do Youtube gratuitamente, e dê seu like agora. Veja viajar conosco nesse sonho. E seja um dos nossos amigos, amigas, virtuais. Sejam todos bem-vindos.